Santo do dia 2 de abril, São Francisco de Paula. A história de São Francisco de Paula é marcada pelo amor a Deus. Seu lema de vida era a caridade ao próximo. Vamos conhecer sua história e sua oração. São Francisco de Paula nasceu no ano de 1416 na cidade de Paula, na Calábria. Ele recebeu este nome pois seus pais eram muito devotos de São Francisco de Assis. Mais para frente, após ter recebido uma cura, São Francisco de Paula viveu um tempo em convento franciscano, mostrando assim sua gratidão para com o santo. A história de São Francisco de Paula foi marcada sempre pelo amor a Deus. Após sua saída do convento, ele partiu para uma peregrinação junto de seus pais até Roma. Lá ele descobriu seu chamado para a vida eremítica. São Francisco de Paula então ficou na Itália, em uma região bastante afastada, sempre dedicando sua vida à oração e à penitência. São Francisco de Paula viveu como um homem de caridade, sempre em comunhão com as dores da humanidade e também da igreja. Muitos foram aqueles que descobriram a santidade de São Francisco de Paula ao irem até ele para pedirem conselhos. Alguns destes tantos chegavam, inclusive, a descobrir sua vocação e assim acabavam permanecendo ali com o santo. Foi desta forma que São Francisco de Paula fundou uma ordem eremítica, Ordem dos Mínimos, cujo lema de existência era a caridade. São Francisco de Paula partiu para o céu em uma sexta-feira santa, no dia 2 de abril de 1507, quando tinha 91 anos de idade. Após 12 anos de sua morte, foi canalizado em 1519. Dedique sua oração hoje para São Francisco de Paula, que deu tanto testemunho de amor a Deus e que foi símbolo de simplicidade, caridade e doação. Com muita fé, repita as preces. Oremos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus nosso Pai, São Francisco de Paula viveu a simplicidade e a pobreza evangélica. Também hoje nos chamais a dar testemunho da vossa bondade e da vossa misericórdia no meio dos homens. Libertai aos nossos corações de insensatez e da lentidão para crer no que o vosso Filho Jesus revelou, o mistério da sua paixão, morte e ressurreição. Permanecei conosco, Senhor. Conduzi-nos à fraternidade, à reconciliação. Possamos exclamar jubilosos como os primeiros discípulos. É verdade, o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. E nós o reconhecemos na fração do pão. Amém. São Francisco de Paula, rogai por nós. Amém.